Música Alex King de Shinobi World é mais um ótimo jogo do Master System sendo uma espécie de paródia com outro jogo da SEGA neste caso, claro, o jogo do Shinobi que foi lançado originalmente nos arcades e posteriormente mais exatamente no ano de 1987 ganhou uma boa versão para o Master System e em 90 foi então lançado essa aventura do Príncipe Alex no mundo do Shinobi sendo um sucesso entre os fãs até hoje aqueles que também conhecem a versão de Shinobi para o Master System perceberam que Alex King em Shinobi World possui até mesmo vários efeitos sonoros e músicas desse jogo não, não são remixes são as músicas totalmente intactas e sem alteração nenhuma e efeitos idênticos ao jogo do Shinobi O ninja negro chamado Renzo, que havia sido vencido por Shinobi há muitos anos atrás voltou à vida e para desespero de Alex o maldito acabou sequestrando sua namorada enquanto os dois passeavam tranquilamente por um jardim florido mas o espírito de Shinobi decidiu deixar seu descanso eterno e vendo que Renzo teria novamente de ser derrotado une-se a Alex, dando a ele e a todos seus poderes e habilidades ninja dessa forma, Alex parte para resgatar sua amada ao mesmo tempo que assume o compromisso de livrar o mundo mais uma vez da ameaça terrível do ninja negro Em Shinobi World, Alex não utiliza mais seus poderosos punhos agora sua principal arma é uma espada que ele pode ter seu poder aumentado e encontrar itens especiais representados pela letra P em algum dos baús do jogo por falar em baús, eles são bem úteis para a jornada de Alex já que é por meio deles que pode se encontrar corações que aumentam a barra de energia e também pode ser adquirido dentro dos baús uma nova arma semelhante a Shuriken que é ótima para ataques de longa distância um item especial que faz Alex virar um furacão humano até mesmo vidas extras essas representadas por um boneco do herói os gráficos de Alex Kid em Shinobi World são muito bons, bem coloridos e com cenários bem montados e cheios de detalhes e falando nos cenários, eles estão bem variados os desenhos dos personagens estão muito bem feitos e também este jogo é estrelado por Alex no Master System com os melhores gráficos com toda certeza, como já citado, grande parte dos efeitos sonoros são idênticos ao jogo Shinobi em sua versão para o Master System sendo que apenas alguns efeitos a mais e seguem um tom mais infantil algo necessário em um jogo feito principalmente para o público de menor idade ou seja, não é do que reclamar sendo que todos os efeitos são ótimos e não teria como estarem mais no clima de Shinobi do que já estão A trilha sonora, se eu não estiver enganado, pelo menos as músicas das primeiras fases de ambos os jogos bem como o tema musical dos chefes, são realmente idênticas a trilha sonora chega a ser curta, mas felizmente traz somente músicas agradáveis o que passa para o jogador todo o clima da aventura do game de maneira perfeita A jogabilidade de Alex Kedin Shinobi World é muito boa com comandos simples e funcionais o que pode ser executado de forma rápida pelo jogador além dos comandos básicos como pular, dar golpe com sua arma Alex pode ainda quicar nas plataformas laterais uma habilidade que será necessária para conseguir certos itens até mesmo para atingir certas áreas e estruturas mais altas tendo duas plataformas laterais bem próximas uma da outra Alex pode ir quicando um lado para o outro e subindo aos poucos atingindo assim áreas normalmente que guardam boas recompensas Alex pode também subir em poste ou bar de ferro e então rodar várias vezes e virando uma bola de fogo humana algo que será bem útil para derrotar os inimigos que estão no caminho ou para destruir certos tipos de bloco que também pode ser destruídos um a um com golpes de espada ou com o uso dos shurikens Alex Kedin Shinobi World não chega a ser um jogo difícil no início ele pode até parecer ter uma certa dificuldade mas após o jogador ficar acostumado com os controles e com a forma de obstáculos e inimigos que o jogo possui não terá grande dificuldade durante a aventura de Alex no mundo de Shinobi o nível de dificuldade das fases vai crescendo de forma gradativa sempre apresentando novos desafios e obstáculos para o jogador mas nada que seja impossível o que faça o jogador se irritar ou arremessar seu controle na parede com total estado de fúria no total são 4 fases todas divididas em 3 etapas sendo que duas primeiras são estágios cheios de obstáculos e inimigos e já a última etapa é reservada para o confronto com os chefões do jogo os chefes não chegam a ser tão complicados desde que chegue até eles com armas corretas para vencê-los já que o maldito ninja negro é uma exceção já que ele é bem difícil a primeira vista pode ser considerado até mesmo invencível mas há manhas para vencê-lo e após o jogador aprender como lutar contra os 3 formas de Enzo ele poderá sim ser derrotado o maldito ninja negro nada que a prática do treino não resolva Shinobi World foi o último jogo do aroia Alex Kidd e acabou sendo uma despedida e tanto já que no jogo é tido como um dos preferidos entre os fãs Alex iria então sumir por um bom tempo até fazer uma aparição no jogo CGH que foi lançado somente no Japão para Dreamcast no ano de 2001 para depois sumir de vez do mapa é uma pena já que Alex Kidd é um personagem que até hoje muito querido pelos jogadores e se divertiram com jogos estrelados por ele nas décadas de 80 e 90 e que ainda se divertem seja jogando nos próprios consoles ou via emuladores quem sabe um futuro próximo a SEGA não possa reviver este seu admirável personagem que foi o ícone para toda uma geração de gamer maníacos não custa sonhar né bom galera estou indo nessa valeu falou até a próxima fique com Deus fui